Então, essa ida do Dom João VI para Portugal e o Dom Pedro aqui estando no poder vai acabar dando início ao processo de independência do Brasil. Temos que pensar que esse processo foi feito, então, aos poucos e principalmente conduzido por uma elite econômica. A situação era a seguinte, o Dom Pedro, ele fica aqui no Brasil, só que as elites portuguesas que estavam aqui, principalmente os comerciantes, tinham a ideia de que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Inclusive, essa era uma pressão que os próprios portugueses, a elite portuguesa lá em Portugal, também fazia. É por isso que a elite brasileira, principalmente a elite agrária, vai criar uma organização chamada de Partido Brasileiro. Enquanto isso, os portugueses, para defender os seus interesses, vão criar o Partido Português. Existia uma pressão desse Partido Português em pedir para o Dom Pedro I voltar para Portugal. Assim, o processo de recolonização seria muito mais fácil. E, do outro lado, o Partido Brasileiro exigia que o Dom Pedro ficasse aqui. Inclusive, vai ser feito um abaixo-assinado, em que a elite, boa parte da população vai assinar, pedindo para o Dom Pedro que ficasse. É nesse momento que o Dom Pedro teria recebido o documento, teria ido até a varanda ali do palácio e dito, digo ao povo que fico. Então, ele resolve, em 9 de janeiro de 1822, permanecer no Brasil e, provavelmente, iniciar o processo da independência. Com essa decisão, o Dom Pedro vai criar muitos problemas com a elite portuguesa. Inclusive, vão ter várias tensões e os militares vão até se reunir para tentar tomar o poder. É aí que o Dom Pedro impede, inclusive, o desembarque das tropas portuguesas aqui no Brasil. Para tentar, então, auxiliar essa situação toda, o Dom Pedro vai criar um gabinete, um ministério, apenas de brasileiros. E vai chamar o seu aliado político, José Bonifácio, para liderar esse gabinete. O José Bonifácio era um grande entusiasta da independência e também apoiava o Dom Pedro nesse processo da emancipação. Então, vai ser ele também que vai conduzir o processo todo. Bom, essa situação toda mostrava para as cortes portuguesas que, a qualquer momento, o Dom Pedro poderia declarar, então, a independência. Apoiado pelas elites brasileiras, tinha toda essa estrutura que estava se iniciando para uma possível declaração. É aí, então, que as cortes portuguesas mandam um ultimato, em setembro de 1822, para o Dom Pedro, dizendo que ele deveria retornar a Portugal. Ele vai acabar ignorando esse ultimato e, enquanto ele estava fazendo uma viagem por São Paulo para ter, né, agregar mais apoio da elite paulista, ele vai receber uma carta do José Bonifácio e da Leopoldina, sua esposa, pedindo para que ele declarasse a independência logo, né, dizendo que a situação estava ficando crítica. E é aí, em 7 de setembro de 1922, que o Dom Pedro I teria proclamado, então, a independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga, lá em São Paulo. O que é interessante desse momento é toda a representação que esse fato trouxe ao longo da escrita da história e até das imagens. A gente tem um exemplo muito claro, de novo, dessa criação, desse imaginário em torno da independência, que é o quadro do Pedro Américo, O Grito do Ipiranga. Esse quadro é de 1888 e ele é, basicamente, uma idealização desse momento do processo de independência. Por que uma idealização? Primeiro, porque a gente tem poucos relatos desse momento, né, a gente tem ali alguns jornais paulistas da época que indicaram esse fato. Depois, a gente não tem nenhuma descrição específica sobre esse momento, Então, a gente, né, não sabia exatamente se o Dom Pedro estava nesse cavalo que ele está, se ele estava utilizando dessas roupas. Era muito provável que não. Até porque a viagem ali pra São Paulo passava pela serra, era uma viagem muito cansativa e, geralmente, né, esses tropeiros, eles andavam de burros e não desses cavalos, tá? As roupas também utilizadas não eram tão elegantes assim. Nesse quadro, a gente também vê uma tropa muito grande, a gente vê uma casinha lá ao fundo, que não existia, né, a Casa do Grito, que existe lá hoje em São Paulo. E a gente vê também uma representação da população mais humilde, mais pobre, num cantinho ali inferior, só observando a situação. Então, assim, por muitas vezes, vocês acabam vendo na apostila, no livro didático de vocês, essa imagem como se fosse realmente aquilo que aconteceu. Se a gente pegar a data do quadro, ele é de 1888. É uma data muito simbólica, é a data da abolição da escravidão e um ano antes da proclamação da república. Então, é um momento de crise da monarquia em que se buscava fazer uma propaganda dessa monarquia. E como era feita a propaganda no século XIX, né? A propaganda política, por meio desses quadros. O Pedro Américo era o pintor oficial do Dom Pedro II, né? Ele pintou outros quadros importantes nesse momento. Então, assim, muito cuidado na abordagem dessa imagem. A gente tem que ter um olhar crítico para ela. E, muitas vezes, fazer essa comparação ali do que se queria passar com esse quadro e o que, de fato, ali foi esse momento. O que é interessante dar para a gente pegar desse quadro é, por exemplo, a população mais pobre observando a situação. É, basicamente, o que acontece nesse momento. O processo de independência, ele foi feito pelo Dom Pedro I e por uma elite agrária aqui do Brasil que tinha o desejo de romper com Portugal, romper politicamente com Portugal, economicamente, mas que não tinha o desejo de mudar todas as estruturas sociais do nosso país. Então, por mais que a gente se tornou independente, o Brasil continuou um país agrário, né? Uma agricultura para exportação. E continuou um país escravista, tá? O fim da escravidão não foi nem cogitado nesse momento. Então, as bases que fundaram a nossa colônia e as bases econômicas do nosso país, né? Do nosso novo país, permanecem as mesmas. A única diferença que a gente tem aqui é uma dependência econômica maior agora da Inglaterra. Não houve participação popular, mas aconteceram vários conflitos durante o mês ali de setembro e após a independência por conta de alguns estados serem governados ou terem comerciantes portugueses muito ricos que não aceitavam a independência. As províncias da Bahia, do Maranhão, do Pará tiveram vários conflitos, iam contra a independência, mas que logo foram reprimidos pelo Dom Pedro I. Então, assim, não teve participação popular, mas aconteceram conflitos, aconteceram guerras antes de chegarmos aí à independência de fato.